Olá pessoas que me seguem por conta da veterinária Vocês não me fazem muita pergunta, vocês não correm muito atrás Então eu tenho que trazer novidade pra vocês, porque vocês não me perguntam, meu povo Me perguntam as coisas, eu adoro responder as dúvidas de vocês Tanto pelo Instagram, que é onde eu vivo, é quase minha segunda casa, quanto por aqui Então gente, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre veterinária e eu quero dar umas dicas bem, ó, legais pra vocês Então, vocês sabem que eu tô estudando pra residência já faz muito tempo, que eu quero muito, muito passar numa residência E eu queria dar algumas dicas pra vocês agora de como arrumar material de estudo Independente se seja pra residência, pra concurso do mapa, pro concurso dos quindos e inferno, qualquer coisa Ou pra vida mesmo, porque assim, pelo menos a minha faculdade é muito pequena E ela não me oferece tanto material pra eu poder estudar Tem os livros de lá, mas tem alguns livros que não podem sair de lá Tem a merda da multa, que se eu demorar pra ver o livro eu esqueço Então assim, ninguém quer ficar pobre, pagar um real de atraso por cada dia da multa e lembrar só no outro mês Eu vou ensinar vocês então a conseguir materiais fora da faculdade E não é materialzinho de site não, gente, porque também adianta, sei lá, no UOL ver aquele negócio sobre estudantes Que não é uma coisa tão dentro de sua matéria, igual seria se fosse material realmente da veterinária Não tô tão bem mudando vocês comprarem livros caríssimos É bom comprar livro, é bom ter nossos livros, mas eu gosto dos meus digitais Eu tenho no meu drive uns um milhão de livros, porque eu participo de vários grupos da veterinária E só um pouco antes de continuar falando Pessoas que não fazem faculdade de veterinária, que tem vontade de fazer, mas não fazem Posso entrar nesses grupos? Não, gente, vocês não podem entrar nesses grupos Por que vocês não podem entrar nesses grupos? Porque lá é um local, pode ser que tenha algum grupo específico que você possa entrar Que eles não exigem o que seja, mas a maioria exige a carteirinha Existe um comprovante CRMV, porque tem muitas pessoas lá que são profissionais formados Que vão perguntar alguma coisa sobre alguma dica de algum caso que aconteceu com ele Vamos supor que chegou um cachorro tal, tal forma, eu usei tal, tal remédio E comigo não funcionou, qual protocolo vocês usam? E assim, a gente não pode ficar passando isso pra qualquer tipo de pessoa Tem que ser profissionais da área, então desculpa Isso não é querer ser chata, isso não é querer ser ignorante Mas eles não podem passar realmente E é nesses grupos que vocês encontram materiais Qualquer coisa, se alguém quiser entrar em contato comigo fora Quiser alguma coisa específica E eu tiver o livro, eu envio pra vocês por e-mail Eu envio pra vocês de alguma forma Mas a minha dica é Entrou na veterinária, procure esses cursos Manda o CRMV pra esse povo aí que precisar de comprovante E realmente vai salvando todos os livros no celular Manda pro drive, manda pro e-mail, manda pra onde que vocês quiserem E tenha sempre um local que tenha um monte de material pra vocês estudarem Tipo agora, quando eu preciso de um trabalho Eu já pesquiso no meu drive Eu tenho todas as informações que eu quiser lá Quando eu preciso de alguma coisa Tipo, estudar pra residência Tem algumas coisas específicas que eu tenho que estudar Eu copo no meu drive e tem tudo Então essa é a minha dica Entra em grupos da veterinária Entra em vários grupos Grupos de estudo Grupo de sei lá o que Eles dão muitas dicas boas Eles ensinam muito Eles ajudam muito a gente Tipo, é muito bom mesmo Além de você ter mais conhecimento entrando nesses grupos Porque vocês vão ler vários tipos de casos Vários tipos de coisa que aconteceu E é muito bom Então essa é a minha dica pra conseguir material Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês tem perguntas sobre veterinária A gente pergunta, pergunta a minha A gente pergunta Que eu adoro conversar com vocês E tirar dúvida de vocês Então esse foi o vídeo Um beijo e até o próximo Tchau 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 Tchau